Atenção se você não é rico e você é pobre igual eu, você pode ir num resort, mas com um preço super bacana, sabe como? Indo no Sesc, no Hotel do Sesc, se você não sabe o que é, nem ouviu falar, nem sabia que existia Hotel do Sesc, você tá perdendo, porque, meu, tem o Sesc muito bom, tem hospedagem no Sesc em várias cidades do país inteiro, e é muito bom, eu vou te mostrar aqui o Sesc agora de Caio Bar. Eu mesma já fui em vários Sescs, eu sou a louca do Sesc, quem me conhece sabe que eu faço propaganda, e eu falo mesmo porque as pessoas perdem, elas não sabem que existe Hotel do Sesc, e é muito barato, tem às vezes café da manhã, almoço e janta, tudo incluso, entendeu? Então, cara, sério, aproveita se você tem Sesc, se você não tem, também vale a pena, porque paga um pouquinho mais caro, se você não é sócio, mas, mesmo assim, fica muito mais barato que no resort. Então, fica aqui comigo, vê esses vídeos que você vai entender o porquê que eu amo tanto o Sesc. Eu já fui em Sescs de vários estados, por exemplo, de Espírito Santo, eu fui em Aracruz, em Guarapari, em Fulano de Anópolis, eu fui no de Cacopé, no Sesc do Sul, eu fui em Gramado e em Glumenau, e agora eu fui no Sesc de Caio Bá, que fica no Paraná. Bom, como vocês estão vendo nas imagens, tem piscina, elas são aquecidas, só uma que era de criança que não estava aquecida, mas todas as outras são aquecidas. O Sesc de Caio Bá fica na frente da praia, é só atravessar a rua que você está na praia. Esse Sesc de Caio Bá tem algumas coisas que eu não vi em alguns outros. Por exemplo, esse Sesc, ele é junto com o Senac, então tem um restaurante em cima, que é do Senac, que você pode comer lá, só que lá você tem que pagar, é um pouco mais chique. Mas a comida que o Sesc dá é top de linha, é muito boa, tem sobremesa, tem bebida, não é incluso, né? Você pode comprar, mas é acessível também. A quantidade de opção no café da manhã é absurda. O quarto que eu fiquei era o mais barato, mas tinha uma janela super ampla, tinha lugar para três pessoas, mas também tem outros quartos que são um pouco mais caros, mas a vista deles é muito melhor. Mas como a gente não ia ficar dentro do quarto, a gente só ia aproveitar o espaço deles, então tanto faz, ali você só usa para dormir, basicamente, né? Se você entrar no site deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai conseguir ver toda a estrutura do Sesc de Caio Bá. Tem ginásio de esportes, tem lanchonete, tem espaço bem-estar, que é a academia, em cima é a academia e embaixo são mesas de bilhar. Tem sala de leitura, que tem vários livros para você pegar emprestado. Lá nessa mesma sala de leitura tem mesas para você jogar xadrez, tem uma sala que tem mesas para você usar a internet, tem computadores, tem brinquedoteca, sala de home cinema, tem playground, mas na época que eu fui eles estavam arrumando, então acho que provavelmente daqui a alguns meses eles liberem essa área. Tem até uma capela lá dentro. O estacionamento a gente pagou, se não me engano, R$7 por dia. Eu achei bem barato, é melhor do que deixar na rua. Bom, eu vou parar de falar agora, eu vou deixar só as imagens para vocês curtirem e verem como é maravilhoso esse lugar, eu o amei, é super calmo, as pessoas são muito educadas e vale a pena. Principalmente pelo preço e pela qualidade do serviço. Muito bom. Nota 10. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.